Olá! Hoje vou falar de duas sementes poderosas. Elas reduzem a pressão arterial, combatem a anemia, regula o colesterol, a glicose, triglicerídeos, ela desinflama o abdômen e faz emagrecer. Estou falando da semente de chia e de linhaça. Hoje vou usar linhaça marrom e chia. Você pode usar tanto a dourada como a marrom. Eu prefiro a marrom, ok? Uma colher de chia e uma colher de linhaça. É só triturar. Tem pessoas que têm medo de triturar a dourada e acham que vai quebrar, mas não quebra. Todos os dias eu faço isso pela manhã. Uma colher de chia e uma colher de semente de linhaça marrom. As duas sementes juntas, além de fazer emagrecer rápido, é excelente também para o coração, porque possui muito ômega 3 e ômega 6. Tome todos os dias, no horário do café da manhã e no horário do jantar. Você pode colocar leite, pode colocar suco ou pode colocar água, ok? Duas vezes ao dia. linhaça e chia juntos. É um excelente remédio e com certeza vai fazer você emagrecer rápido, ok? Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. E aí Obrigado.